Esse sol não tá de brincadeira não, tá tão quente que até a natureza anda estranhando. O calor que fica perto aí dos 40 graus e a umidade em níveis de alerta prejudicam não só o ser humano, mas também o que a gente come. E isso traz efeitos pro bolso do cliente. Os preços sobem e muito. Recentemente subiu bastante o preço do limão, tá? Pode ver o preço agora, R$ 5,99. Semana passada tava mais caro, subiu bastante, tava de R$ 7,99. Então deu um aumento muito grande. Quem vem no supermercado percebe que as frutas e as verduras caem bastante de qualidade nessa época por conta do calor. Mas tem uma coisa que é muito afetada, a qualidade das folhas. É só a gente olhar, tudo murcho. E isso, claro, é um prejuízo danado pro comerciante. É dificilmente alguém chegar aqui e querer comprar um alface de jeito, uma verdura danifica mais rápido devido ao calor, perde, tem uma perca. E o preço aumenta devido a isso aí, ó. E os preços têm aumentado à medida em que fica mais quente. A batata, por exemplo, era vendida no fim de setembro por R$ 0,70 o quilo. Agora custa mais de R$ 2,00. Isso nas CEAS, hein? O quiabo subiu de R$ 1,30 o quilo pra R$ 2,50. O giló dobrou de preço em menos de 15 dias. Custava em média R$ 3,50, agora custa R$ 7,00. Abobrinha, limão e maracujá tá tudo mais caro. Um quilo de maracujá, por exemplo, tá valendo quase R$ 10,00. O chuchu, no fim de setembro, era vendido a menos de R$ 0,70 o quilo. Agora custa quase R$ 4,00. E é tudo culpa do calorão. O excesso de calor e o sol causticante, por demais, tem realmente trazido dano para a planta, né? E com isso ela produz menos. O reflexo vem imediatamente em questão do comprometimento da oferta do produto e aumento dos preços, né? E esse ano tá bem mais quente que ano passado. E o reflexo disso tá no bolso também. A média foi de 100% a mais no preço praticado na caixa. Não tem nada a ver com a questão da inflação e tudo. É a lei da oferta e procura. Mas as circunstâncias climáticas hoje têm interferido realmente diretamente nesse aspecto.